Pessoal, vou mostrar para vocês uma cidade aqui que chama Bambergo Uma cidadezinha pequena aqui no SoftRide e é bem legalzinha, estou passando aqui Está cheio dessas cidades aqui, sabe? E aí tem muita casa bonita, tem umas casas caindo Não sei se é furacão, o que é, mas olha essa casa direita, como vocês viram? Bem, é bem brincarizona mesmo, bem bonita aí, tá? E aí você tem o Dollar General, tem aquelas lojas caem, olha, esse Dollar General é um negócio muito legal Porque ele fica muito onde não tem Walmart, onde não tem as coisas grandes, né? Pode ser um pouco sem investir no Dollar General E vamos ver a cidade mais aí, olha, olha os tijolinhos, está começando a Chicago, né? Tem bastante igreja aqui, graças a Deus, fico feliz com esse poupa Aqui é outra igreja aqui É, tem que virar daqui a pouquinho, mas vamos ver um pouco mais da cidade Fica comigo, é rapidinho esse vídeo, só para você ver mesmo, que bacana, tá? Bastante igreja aqui, graças a Deus, fico feliz com isso, né? Aqui é a cidade, se você olha as lojas, você acha que é fechada, né? Mas essa aqui tá fechada, né? Aqui parece ser produtivo É muito pitoresco, diferente de tudo que a gente já viu, a gente já conhece aqui, né? Não, mas você vai grossar esse aqui Ah, é? Mas isso aí, vou deixar o vídeo com você ali, tá? Um pouquinho mais aqui da cidade para você Um grande abraço e fica comigo que eu vou voltar mais uns vídeos aqui da South Carolina com você Um... Umavia! Um...